Vooblopiote, o mais bravo do YouTube Um baile de guerreiro A verdadeira sexo Mas verdadeira sexo Tamba piroa 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 Toma piró, toma piró, toma piró, toma piró Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua borda é melhor pra borda do meu ex Tá botadão nervoso, tá botadão nervoso Tá botadão nervoso e eu ganho tudo pro lolo Tá botadão nervoso, tá botadão nervoso Tá botadão nervoso e eu ganho tudo pro lolo Toma piró Não, 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 um Bairro de Terrado A, 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 a pinta-feira sexual A, pinta-feira sexual Toma piró, toma piró, toma piró Toma piró, toma piró, toma piró Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é a melhor foda do meu ex A sua foda é o nervos, a sua foda é o nervos E eu voltei tudo pelo amor A sua foda é o nervos, a sua foda é o nervos E eu voltei tudo pelo amor 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 Obrigado.